Rua Padre Nilo, altura do número 215, nosso querido bairro Novo Horizonte. Há algum tempo a nossa equipe vem acompanhando o trabalho da Secretaria de Obras, que está usando aquilo que sobrou da 050 e fazendo o recapiamento de algumas ruas da cidade. Muita gente não gostou e muita gente gostou. E o programa Linha Dura veio atrás de pessoas que ficaram satisfeitas com a iniciativa e agradecem porque afinal moraram 30 anos na Rua de Chão. Graças a Deus, eu estou muito satisfeita por esse serviço que vocês estão fazendo, o caldinho e muita gente, o prefeito, tudo passou aqui, o Jubão, né? E graças a Deus, fiquei muito satisfeita, nós, graças a Deus, eu e meu marido e todos os vizinhos aqui fomos muito satisfeitos, né? Que algum não ficou, ninguém não tem importância, né? Quer dizer que poeira e terra agora é só na lembrança? É, só na lembrança, não tem esse negócio da gente pisar aqui e levar lama lá pra... dentro da minha casa, que graças a Deus, né? Agora tudo é de cerâmica e agora eu fiquei muito satisfeita, né? Ficou excelente, né? Agora não tem barro, não tem poeira. Igual as crianças pequenas aí, não tem criança que é problemática com bronquite, é. Trinta anos aqui que nós vivíamos na poeira, o maior sofrimento. Então tem o Claudino aí, que pulou bonito aqui, tá aqui, não solta nós aqui um segundo, né? E eu tenho outra coisa mesmo, sou muito satisfeito com a linha dura Araguaria que veio aqui pra cidade, o chumbo grosso, né? E a linha dura, meio-dia que nós assistimos, todo dia, graças a Deus. Fico muito agradecido. Fico muito feliz.